Me joga com o Gabriel, vocês viram o Gabriel estava no caminho, já chegou. Fita zebrada, está no local onde um suspeito de assaltar pedestres, lá em Aparecida, morreu em confronto com a polícia. Gabriel, daí! Pois é, Branquinho, a gente chegou aqui no local, agora várias viaturas da CPE estão aqui no local onde esse confronto aconteceu. Daqui a pouquinho nós vamos tentar falar ao vivo com o Tenente Martins, que é o responsável por essa operação, mas a informação é de que um homem de 25 anos que cometia assaltos aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, acabou confrontando aí com a polícia. E aí os policiais descobriram onde esse homem então morava, que é exatamente nessa rua onde nós estamos, e assim que eles vieram aqui para prender esse homem, eles foram recebidos a tiros, só que a polícia tem um preparo e aí esse homem acabou sendo atingido. Ele tem passagens pela polícia, pelo menos por três crimes, por crimes de tráfico de drogas, roubo à mão armada e também por outros crimes como homicídio, que já então foi praticado por esse homem. O Tenente Martins está aqui agora comigo, Branquinho, e vai falar ao vivo no Cidade Alerta sobre essa operação, porque parece, Tenente, que o receptador, o outro homem envolvido, também foi preso. Boa noite para o senhor. Boa noite, boa noite, Branquinho, boa noite a todos. Sim, realmente, essa ocorrência, ela iniciou com a prisão de um indivíduo que estava em posse de alguns objetos que foram roubados, né, por esse elemento ora confrontante com as equipes CPE e esse indivíduo acabou indicando a residência onde esse indivíduo se escondia, né, o autor dos roubos aqui em Aparecida. A equipe, então, veio verificar essa situação e aqui chegando, quando adentramos para confirmar, né, a moradia desse indivíduo, o mesmo já recebeu a equipe com disparo de arma de fogo. Ele não resistiu, inclusive a Polícia Técnico-Científica está aqui e fez a perícia no local. Então, só confirma para mim, Tenente, foi o receptador que acabou entregando o assaltante. É verdade. A gente, inclusive, tem vídeos, não sei se foi passado para vocês, tem vídeo desse indivíduo já cometendo uma série de roubos em diversos setores aqui da região de Aparecida de Goiânia. E, na tarde de hoje, a gente conseguiu abordar um outro elemento, também com diversas passagens pela polícia, que estava na posse de um dos celulares que foram levados na última sexta-feira. Esse indivíduo, então, nos trouxe até a residência desse cidadão, onde ele se omiziava e guardava os produtos dos roubos cometidos pela cidade. Inclusive, ele está aqui, né, nessa viatura, a gente vai mostrar ali agora, ele está na viatura da polícia, ele, então, colaborando aí com a polícia, dizendo onde esse assaltante estava. Mais ou menos que horário os senhores chegaram aqui e foram, então, confrontados por esse assaltante, Tenente? Por volta das 16 horas, 16h30, foi o horário que a gente chegou aqui nessa residência. Ali dentro, vocês encontraram celulares, qual era a arma utilizada por ele, detalhes, né, nessa cena de crime? Sim, ali dentro foi encontrado, além do indivíduo, foi encontrada a motocicleta utilizada por ele, o mesmo utilizava do subterfúgio de ser piscineiro, utilizando alguns objetos característicos daquelas pessoas que lidam com a limpeza de piscina, porém, era só um disfarce para o mesmo ter acesso e passar ileso pelas câmaras, né? E usando esse artifício, ele abordava as diversas vítimas em diversos setores da cidade. E aqui nesse local foi encontrada essa motocicleta, todos os apetrechos, a arma utilizada por ele no confronto com a equipe, outros aparelhos também levados por ele, que a especialidade dele era levar celulares, né? Então, tudo foi encontrado aqui nessa residência. Ele já tem passagens pela polícia, a gente já trouxe essa informação, ele tem 25 anos, quais são essas passagens? A gente adiantou que pelo menos três, né, tráfico de droga, homicídio e roubo à mão armada. Tem outros crimes também, ou por enquanto são apenas esses, a polícia deve levantar outras informações também? Sim, aquilo que já tem as suas anotações, inclusive o mesmo está em liberdade provisória, saiu agora há dois meses do presídio, respondendo pelo crime de homicídio, tem também diversas passagens por roubo, né, 157, furto, tráfico de droga, também receptação. Esse outro que foi preso também já tinha passagens pela polícia, como é que os senhores conseguiram chegar até ele? Esse indivíduo, ele se encontrava num local onde é comum o encontro de usuário de droga. Esse indivíduo tem passagem também pelo uso de droga, o artigo 28, tem também passagem pelo artigo 33, que é o tráfico de droga, né? E é um local onde a moeda de droga, em muitas das ocasiões, são produtos de roubo, dentre eles os celulares. Agora a gente sabe que esse homem vai ser levado para a delegacia, vai responder aí por esse crime de receptação. Algum policial ficou ferido, a gente percebe que a perícia está sendo feita ali também. Como é que está os policiais nesse momento, Enem? Não, graças a Deus, dado o preparo dos policiais, dado o nosso treinamento constante, graças a Deus nessa ocorrência o risco foi grande, né? Porque já fomos recebidos por disparos, mas graças a Deus todos os policiais passam bem, todos estão ilesos, são em salvos e prontos para as novas empreitadas que a nossa profissão oferece. Tenente, obrigado pelas informações do Tenente Martins, que está então à frente dessa operação que acontece aqui na Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia. Só resumindo, Branquinho, são dois criminosos. Um que acabou morrendo em confronto com a polícia, esse era o assaltante, era aquele que pegava a moto e ia para as ruas para cometer esses assaltos e pegar os telefones. E o outro é que está preso agora, inclusive aqui no local, na viatura da CPE, esse era o receptador, era quem comprava esses celulares e ele encontrou junto com a polícia, aliás, os policiais encontraram ele em uma região aqui de Aparecida, utilizada ali por usuários de droga para poder fazer esses consumos. Ele também já tem passagens, inclusive por uso de entorpecentes, ele confessou e disse para os policiais que era aqui que esse assaltante morava e esse homem recebeu os policiais a tiro, dado o preparo dos policiais, ele foi atingido. Felizmente, como disse o Tenente Martins, nenhum policial ferido, viu? Eu volto com você.